Desculpa, atrasa aí, doutor! Tava vindo pra cá e sai... Aô! Desculpa. Então, doutor, chegando aqui agora, na porta aqui, o ônibus quebrou. Aí eu tive que descer do ônibus e vir a pé. Aí eu vim correndo, correndo, por causa do horário. Aí uma senhorinha, uma velhinha, pediu atravessar a rua pra ajudar. Aí eu ajudei ela a atravessar, depois voltei tudo aqui de novo, mas... Agora eu cheguei. Tô aqui. Ok, agora pode ficar tranquilo, se acalme. Vamos esquecer todo o nosso mundo lá fora e vamos agora nos concentrar aqui. Vamos falar sobre mudanças. Isso, isso, mudança. Eu preciso mudar, doutor. Mudar de faculdade, fazer uma transferência. O que não tá dando mais é ficar três horas dentro da sala de aula e seis horas dentro do ônibus. Entendeu? É muito distante, então essa logística não funciona. Ok, calma. Tome um ar. É disso que eu preciso, doutor. Porque nem dentro do ônibus mais a gente tem direito a ar, entendeu? As pessoas agora fecham todas as janelas e quem tá em pé ali não consegue esticar um bracinho pra poder tentar abrir a janela. E não tem uma pessoa também pra poder ficar soprando na nossa cara. Tá, calma. Foco. Vamos retomar aquele assunto sobre mudar de faculdade. Você pensou nisso? Pensei, pensei, doutor. Inclusive, eu tô pensando aqui agora que nem tempo mais pra pensar eu tenho. Porque meu ônibus sai agora e o próximo fica daqui três horas. Então, doutor, obrigado mesmo. Não, não, tem que ir mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, tô fazendo aqui uma outra pessoa, tá? Foi ótimo. Obrigado mesmo aí. Uh, valeu. Próximo. 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 Próximo.